Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, já está no ar. E ontem à noite, um homem foi morto a tiros no conjunto Ribeiro Júnior, na zona norte da capital, e durante a reportagem, familiares da vítima agrediram a equipe da TV em Tempo. Marcos Vinícius, de 21 anos, foi morto na noite desta terça-feira, com dois tiros na cabeça, na rua Correia Mendes, conjunto Ribeiro Júnior, na Cidade Nova, zona norte da capital, por volta das 8 da noite. Segundo a polícia, os familiares informaram que Marcos era usuário de drogas. O crime pode ter sido motivado por acerto de contas pelo tráfico. Durante a cobertura do crime, familiares e amigos de Marcos Vinícius agrediram nossa equipe de reportagem com socos e empurrões. Nosso equipamento foi parcialmente destruído. O repórter cinematográfico Valfran Leão ficou com marcas da agressão. E policiais militares que estavam próximos nada fizeram para impedir mais esse crime. E ontem teve confusão na delegacia de Iranduba, que funciona como cadeia. Um preso passou mal e os outros fizeram um motim para agilizar o atendimento. O tumulto começou por volta de uma hora da tarde. Um detento passou mal e os outros presos tentaram avançar no momento em que ele ia receber socorro. Essa situação desse rapaz que passou mal, para poder desatender, eles tiveram que fazer essa rebelião aí, para poder acudir a ele ainda. Por causa da agitação, o preso que estava passando mal só foi atendido depois que os outros se acalmaram. Ele foi levado ao hospital do município. Segundo o delegado, o preso era epilético. Quando o investigador tirou da cela, eles ficaram exaltados, mas não passou disso. Portanto, não houve nenhum princípio de rebelião, não houve rebelião, ninguém ferido. Nesta delegacia, em Iranduba, tem duas celas com capacidade para quatro pessoas em cada. Mas aqui a realidade é outra. No total, tem 55 detentos lá dentro. Existe um quadro de superlotação, mas que a gente está trabalhando numa possível transferência. Assim que nós tivermos o deferimento do nosso pedido, o apoio das autoridades para que sejam transferidas essas pessoas, esses detentos, nós vamos fazer o nosso trabalho. Familiares dos presos disseram que a situação por aqui é precária. Aí dentro é um fedor horrível. A gente chega aí. Primeiro que eles tratam a gente muito mal, né? A gente chega para trazer as coisas para eles. Não tem água, eles não têm água, precisam de água. Eles precisam de uma conduta melhor, né? De remédio. O tumulto durou duas horas. O detento que passou mal já voltou à delegacia. Outros 19 presos foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O Comando Militar da Amazônia apresentou as tropas armadas. São mais de 6 mil homens que vão atuar em Manaus nas Olimpíadas. A formatura capacitou e integrou as tropas de inteligência, segurança e defesa que vão atuar na capital durante os Jogos Olímpicos. Em seguida, uma demonstração simulou um dia de operação. Depois do longo preparo que nós tivemos aí desde o ano passado, todos os órgãos, 41 órgãos, vamos ressaltar isso daí, nós estamos preparados. Nós estamos trabalhando mediante coordenação. O reforço na segurança é para garantir a integridade da população e dos atletas, principalmente contra ataques terroristas. Equipamentos químicos e radiológicos foram trazidos do Rio de Janeiro para conter as ameaças. As ações de combate ao terrorismo têm apoio da Agência Brasileira de Inteligência e da Polícia Federal. No eixo da defesa e no eixo da segurança, as forças táticas estão unidas e preparadas para trabalhar em conjunto, inclusive com agressões químicas, radiológicas, enfim, de todos os tipos. Estamos preparados para isso. O espaço aéreo também vai ter um controle especial. Nós transformamos a área da Arena da Amazônia numa bolha, uma bolha de proteção, em que os órgãos de controle do espaço aéreo estarão monitorando qualquer tráfego que porventura queira penetrar ou que, inadvertidamente, possa querer atravessar ou cruzar essa linha de segurança. No total, 6 mil homens vão trabalhar na segurança durante as Olimpíadas aqui na capital, número maior do que o efetivo utilizado na Copa do Mundo em 2014. A operação de segurança para os Jogos Olímpicos começou. Os órgãos envolvidos se reuniram para discutir as estratégias. O monitoramento foi direcionado para áreas de interesse olímpico. Todo o sistema de segurança e comunicação está voltado para as Olimpíadas. São 262 câmeras. Centros de treinamento, hotel, onde as delegações vão ficar, o entorno da Arena da Amazônia, são pontos que exigem cuidado redobrado. A partir do momento em que nós ativamos o sistema de comando e controle para os Jogos Olímpicos, as operações da cidade ficam também atreladas ao sistema de comando e controle. 35 instituições estão envolvidas. Os representantes reuniram para fazer os últimos ajustes. Cada um reassumiu o compromisso e a função durante os Jogos. Segundo o secretário de Segurança, as forças envolvidas no esquema já sabem como e onde vão atuar. E há, sim, uma preocupação com as ameaças de terrorismo. Não é indicativo de que haja um risco iminente, atual e que possa causar, não preocupação, preocupação nós temos, mas causar uma mudança de conduta daquilo que nós já planejamos. A Polícia Federal investiga outras pessoas envolvidas em casos suspeitos de ligação com o terrorismo. É uma preocupação mundial. O cenário hoje é diferente do cenário de 2014. As ações desses grupos realmente recrudeceram bastante nesse ano, então essa preocupação também vem para o Brasil, obviamente. Representantes dos consulados também participaram da reunião. Estamos vivendo um movimento muito positivo, exatamente usando aprendizados, então a gente avalia que o planejamento está sendo muito bem feito. Todas as delegações demonstraram preocupação com as doenças tropicais comuns na região amazônica e também com dengue, chikungunya e principalmente zika vírus. A goleira americana Ropsolo deixou clara a preocupação com o zika vírus em duas postagens em redes sociais. Na primeira, ela exibe um repelente e diz que não divide com ninguém. Na segunda, ela escreve, se alguém na Vila Olímpica precisar de repelente, é só falar comigo. A atitude da goleira não pegou bem na internet, mas as autoridades de saúde recomendam o uso. Nós temos todas as condições climáticas, a presença de vetores para a transmissão. O que realmente nós estamos fazendo é, com antecedência, trabalhar no sentido de minimizar esses riscos. As seleções começam a chegar nesta sexta-feira e todas vão ficar hospedadas no Hotel Tropical, que vai funcionar como uma vila olímpica. Ainda em comemoração aos 120 anos do Teatro Amazonas, foi realizada ontem mais uma edição da série Encontro das Águas. A sonoridade da natureza. O canto dos pássaros temperando a música. A mescla entre vários estilos e grupos, entre o erudito e o popular. A série Encontro das Águas foi apresentada no Teatro Amazonas, que contou com a presença da Orquestra do Amazonas, do Balé Experimental do Grupo de Dança do Amazonas e do Grupo Imbaúba, e a regência de Marcelo de Jesus. Hoje a gente abre com o encontro de duas águas. A água da música erudita e a música popular. Esses termos não são legais, mas é o que ficou. Ou seja, o encontro da Orquestra de Câmara do Amazonas com o Grupo Imbaúba. E a gente tem o que tem de melhor no Amazonas hoje, representado com as duas vertentes. A apresentação integra a comemoração dos 120 anos do glorioso Teatro Amazonas. A série Encontro das Águas retorna ao palco com concerto inédito. Um som que evoca aquilo que é bem amazônico, né? Mesmo com esse trato erudito, uma coisa que é bem brejeira, que é bem terra, que é bem rio, que é bem floresta, que é bem Amazonas. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá!